E aí rapaziada do YouTube, beleza? Eu vou estar postando uma música aqui do Zeca Pogodinho O nome dela é Poxa O nome dessa música é em Lá Menor, beleza? Vamos lá! O nome da Poxa Não quando a dor não me prenderá sua confiança Não quando a dor não me prenderá seu confiança Olha só no ar! Olha só no ar com a sua confiança Só no ar com Ichetel Vai sempre me prenderá nunca me prenderá Eu tenho que me prenderá Música 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 Valeu galera!